E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03 Core. A dica é sobre como você imprimir imagens e arquivos aqui no seu smartphone. Cabe lembrar que a única necessidade que você tem é que esteja conectado a impressora e o seu celular na mesma rede Wi-Fi. No meu caso já está aqui, a impressora está na rede Wi-Fi, o meu celular também. Depois eu vou aqui no App Files. Quando eu for no App Files eu vou acessar aqui a imagem. Então eu posso vir aqui, acessar imagens, vou acessar essa imagem aqui. Então temos aqui algumas opções. Se eu clicar lá nos pontinhos lá em cima, eu tenho algumas opções. Pode notar que ele abre. Geralmente você vai ali e já acha a opção. Nesse caso ele não tem lá. Ele vai ter aqui no Compartilhar. Em Compartilhar abre diversas outras opções e eu vou descer dentre elas até o Imprimir. Quando eu clicar em Imprimir, ele já vai verificar que tem impressoras na minha rede. Vai procurar, selecionar Impressoras e ele vai procurar uma impressora que esteja na mesma rede aqui que a minha. Quando eu clico aqui nessa parte da setinha para baixo, ele aparece algumas opções. Vai aparecer o PDF, todas as impressoras e ele vai procurar impressoras que estão na minha rede. Para isso que você tem que estar na mesma rede. Até mesmo assim não vai funcionar então com a rede 4G habilitada. Somente na rede Wi-Fi. Então está aqui procurando impressoras. A impressora estando na mesma rede, ele já vai encontrar ela aqui. Eu vou desabilitar aqui o Dados Móveis. Pode ser que se ele dê preferência pelo Dados Móveis na conexão e aí ele acabe não encontrando a impressora. Vamos voltar aqui para a tela das impressoras para ele verificar qual é a impressora. Já achou. Vai ter um código aqui dela e eu posso clicar em cima para selecionar. Aí depois eu tenho agora outras configurações. Eu consigo configurar quantidade de cópias. Se eu vou imprimir colorido ou preto e branco. Vou colocar preto e branco que é mais rápido. Se é dos dois lados, mas aí depende de uma configuração da impressora. Se ela tem um recurso, essa é a Epson não tem. Então não adianta ter aqui na configuração, mas a função física dela não imprime. Aí tamanho do papel. Eu vou colocar aqui um ISO A4. E se é paisagem ou retrato a impressão. Paisagem ou aqui um retrato. Terminei de configurar, eu vou clicar nesse ícone para imprimir. Aqui ó. Clico nele. E aí usar recurso de impressão padrão. E vamos clicar ali para enviar. Ela está se comunicando. O celular está comunicando com a impressora. E em instantes ele vai imprimir lá. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final. Você pode encontrar uma playlist com outras dicas, truques e recursos. Desse smartphone. Recursos que com certeza vão te ajudar. Recursos bem legais. Quando acabar esse vídeo aqui, corre lá. Bora maratonar outros conteúdos e aprender muitas funções aqui desse celular. Beleza? Vai sair ali e nós já vamos aqui avançar. Para você imprimir arquivos, o primeiro passo é você localizar arquivos. No meu caso eu já localizei aqui um arquivo. Só que ele não abre esses arquivos. Por exemplo, um arquivo de Word. Downloads. Temos aqui um arquivo do Word. Teste de impressão. Ele não manda e também não abre. Mas tem um truque. Você pode compartilhar ele para o Google Drive. Compartilhar. Compartilha com o Google Drive. Quando ele chegar no Google Drive, você vai lá no Google Drive e abre. Você também não vai conseguir abrir o arquivo porque ele vai pedir um leitor. Mas imprimir você vai conseguir. Está aqui teste de impressão. Eu vou clicar aqui em cima e agora sim eu vou ter a função de imprimir. Eu não consigo abrir o arquivo porque eu não tenho esse leitor. Terei que procurar na pré-história um leitor que consegue ler arquivos do Word. Aí eu venho em imprimir e vai abrir a tela de impressão de novo. Aquela tela que nós já estávamos usando. Beleza? Teste de impressão. Celular. Samsung Galaxy A03 Core. Vou novamente checar aqui as informações. ISO A4. Cor. Esse aqui vai ser preto e branco. Orientação Retrato. Entre outros aqui. Aí cabe você personalizar. Vou clicar na impressora e ele vai enviar. Quando passar aquela impressão ali de imagem. Lembrando que imagem pode ser aí que... Pode ser não. Vai demorar mais do que uma impressão normal de textos. Então, na impressão de imagem, você sempre vai notar que tem aí uma impressão mais demorada. Demora um pouco mais o procedimento em relação a somente texto. Essa imagem vai terminar de passar ali. Eu já mostro para vocês. E essa de texto já vai em seguida. E essa de texto vai ser muito mais rápida. Aqui, pessoal. As impressões já terminaram. Então, você vai notar que tem aqui. A de texto fica muito legal. Muito tranquilo. Teste de impressão celular. Samsung Galaxy A03 Core. Tudo certinho. E essa aqui. Ela corta. Dependendo da forma que você vai ajustar. Você vai ter que melhor escolher ela lá também. Na parte do ISO A4. Se quer em pé. Se quer deitado. Entre outras coisas. A respeito de resolução. Porque a imagem. Elas tem diferentes resolução. Mas a função. Ela realmente existe. Você ajusta certinho. E dá para usar bacana. Esse recurso. Que é nativo no seu smartphone. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.